Pã, 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 pã. Sou uma cambilha de Joaquim Cardoso Manda de pinfa no meio canabial Na noite dos tambores silenciosos Sou a calunga revelando carnaval Sou a folia que desce lá de Aulim Da man do meio à noite puxando esse cordão Sou jangadeiro na festa de jabotão Eu sou maveluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou maveluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê